Olá, estão no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado, a TV abre espaço para as emissoras parceiras do interior e mostra a cultura, as paisagens, os eventos e todas as novidades das várias regiões do Estado. E no Norte Gaúcho, a sociedade civil se organiza para pressionar o governo federal a fim de realizar melhorias na BR-153, conhecida como transbrasiliana. A principal demanda é o asfaltamento do trecho que liga Passo Fundo a Erechim. O trecho é de 68 quilômetros. É a Rodovia Federal BR-153 que faz a ligação do Norte Gaúcho com o Estado de Santa Catarina. Conhecida como transbrasiliana, esta rodovia aguarda mais de meio século pela conclusão do asfalto. A estrada passa por nove municípios da região e influencia diretamente na vida de caminhoneiros, agricultores, representantes comerciais e a população que reside nestas cidades. A UPF, acompanhada pelos corredes Produção e Norte, lidera uma grande mobilização pelo asfaltamento da BR-153. Tanto que o Comitê Executivo Pró-Conclusão das Obras da BR-153, a transbrasiliana, e a Comissão para a Duplicação da BR-285, tem realizado inúmeras reuniões e coleta de assinaturas para viabilizar a conclusão da obra. O que nós não podemos como comunidade é simplesmente deixar isso por conta dos políticos, porque aí mesmo é que não vai sair. Então estamos fazendo esse trabalho com esse intuito de mostrar aos mais diversos espaços, ao Ministério do Transporte, ao DENIT e ao Exército que está conosco nesta caminhada, a necessidade de se executar esse trabalho. A Comissão Pró-153-285 acredita na pavimentação do trecho que liga Erechinha-Pasfundo. Isso porque um estudo de viabilidade técnica foi realizado pelo DENIT. O departamento contratou uma empresa terceirizada de engenharia para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Na época foram estudadas três possibilidades que poderiam impactar na transbrasiliana. A pavimentação do trecho final da BR-153, melhorias na RS-135, que faz a ligação de Passo Fundo com Alto Uruguai e Santa Catarina, ou ainda uma mistura das duas propostas, com melhorias na RS-135 e pavimentação de alguns trechos da BR-153. Porém, o estudo encomendado pelo DENIT mostrou que a relação custo-benefício em pavimentar a BR-153, conhecida como transbrasiliana, é sim viável e que a hipótese de melhorar a RS-135 está descartada. Agora, a Comissão Pró-153-285, que envolve a UPF e os Coreges, vai intensificar as ações para que o projeto saia do papel. O próximo passo é uma reunião em Brasília, com o Exército e também a direção do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Quando nós recebemos a primeira informação de que esta obra não está no PAC e não seria incluída no PAC, nós procuramos uma outra via para tentar viabilizá-la. E o caminho que nos parece mais facilitado é junto ao Exército, ao Batalhão Rodoviário do Exército Brasileiro. que tem também a função de construir estradas. O que nós precisamos agora de imediato, e este é o primeiro item da nossa pauta em Brasília, é a autorização para que o Exército possa contratar o projeto da obra. Ou seja, é o desenho de como será feita esta obra. Já em Lajeado, o problema é a manutenção do aterro sanitário da cidade. Um acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público prevê ações emergenciais para lidar com o armazenamento do chorume, que é o resíduo líquido produzido pela decomposição do lixo. Hoje são cerca de 20 mil litros de chorume por dia no aterro sanitário de Lajeado. A informação é da engenheira química do local. Tudo isso não conta com tratamento desde 2015. Por isso, o Ministério Público, por meio do termo de ajustamento de conduta, solicitou providências urgentes. E foi isso que o governo de Lajeado fez ao confirmar a assinatura de dois contratos emergenciais para serviços realizados dentro do aterro sanitário. Com o volume de chuva dos últimos tempos, isso foi acumulando o volume de lixo que tem sido enterrado. E as bombas que são antigas lá também. Então, estragou uma das bombas e isso ocasionou esse derramamento. Mas, há dois anos desde que eu estou lá, nunca houve o lançamento de chorume. Então, todo esse volume era só recirculado. Isso é até uma forma de ajudar na decomposição do lixo, mas não a totalidade do chorume como estava sendo feito. Então, o ideal é você tratar uma quantidade de chorume e uma parte pequena recircular para ajudar na decomposição. Esse vazamento de chorume influencia diretamente no meio ambiente do local. O excesso de chorume dentro da célula, então, ele dificulta a compactação do lixo. Com essa menor compactação, o volume de lixo fica maior dentro da célula, então, a vida útil dela acaba diminuindo. Nesse último vazamento, a gente fez análise de solo, fez análise ali do local. Não houve penetração, então, do chorume para o subsolo. Isso a gente tem as análises comprovando. O que vai acontecer agora é uma raspagem desse solo que ficou contaminado a superficial. Isso vai ser colocado de volta, então, na célula e um solo novo ali no local vai ser colocado para evitar possíveis contaminações. O acordo feito com as contratadas vai valer durante seis meses. Para ajudar no controle do lixo da cidade, as pessoas podem em casa separar o que é possível de ser reciclado. O lixo, quando ele vem contaminado, vem restos de comida com algum lixo que poderia ser reciclado, então, isso dificulta e acaba aumentando o volume que vai ser aterrado. E esse maior volume acaba gerando mais chorume, que a gente tem que fazer o tratamento maior. Então, é tudo uma consequência. Então, se você colocar, não quer esperar o dia da coleta seletiva, mas pelo menos, no mínimo, separar em duas sacolas separadas já ajuda bastante. Hoje, o manejo do aterro custa cerca de dois milhões de reais por ano ao município. Agora, resta esperar para que o processo químico lá seja estabilizado e não afete o meio ambiente da cidade. E a gente volta daqui a pouco com reportagens vindas de Novo Hamburgo e de Cachoeira do Sul. Em Novo Hamburgo, um imigrante haitiano resolveu retribuir o carinho do povo brasileiro, doando o seu conhecimento. Ele dá aulas gratuitas de francês e aproveita também para divulgar um pouco da cultura do seu país de origem. Um intercâmbio de culturas. Na semana passada, teve início uma série de encontros com o imigrante Edrice Bazil, no Centro de Cultura de Novo Hamburgo. Em sinal de retribuição pela forma carinhosa que ele foi acolhido no país, o professor haitiano se ofereceu voluntariamente para dar aulas de francês e falar sobre os costumes do seu povo. Quando eu chego aqui, eu sou meu primo aqui, um primo, mas depois eu encontro muito gente boa, especialmente na igreja, entendeu? Mas para agradecer eles, eu falei antigamente que eu vou fazer um curso, porque é só isso que eu tenho. Eu não tenho dinheiro de verdade para dar a eles, eu não tenho as coisas, a verdade que eles podem precisar, mas eu falei, eu tenho um conhecimento que eles podem precisar, ou a língua do francês, eu falei que eu vou dar isso para agradecê-los. O salão, cedido pela Secretaria de Cultura, ficou lotado em poucos minutos, todos curiosos em saber sobre a cultura haitiana. Mas Edrice, que veio para o Brasil em 2016, já conhece bem os costumes do nosso país. O que me chama mais atenção na cultura é churrasco, né? É uma coisa bem legal, muito boa, né? Os inscritos vão poder acompanhar as aulas de Edrice até o fim do ano. Além de aprenderem mais sobre a cultura do Haiti e a língua francesa, os alunos esperam sair daqui, levando um grande exemplo para casa. É realmente algo muito promissor, me parece assim, alguém se dispor a fazer esse trabalho, uma vez que ele tem sido recebido aqui, bem, pelos brasileiros, e está tentando encontrar uma forma de corresponder a essa recepção. Eu achei muito interessante e fiquei bastante entusiasmada. Achei que eu tenho bastante admiração por essas pessoas e eu achei que valeria a pena dar um incentivo a ele e nós só vamos sair engrandecidos, né? E de Cachoeira do Sul vem um belo exemplo de política de conservação do patrimônio histórico. A Associação dos Amigos da Cultura do município reconheceu o papel dos moradores de rua e deu a eles o título de Guardiões do Patrimônio. Cada um com seu perfil, homens e mulheres com suas decepções e com seus talentos. Pessoas que têm suas frustrações, mas com um pouco que têm conseguem ser alegres. Esse grupo de cidadãos permaneceram fiéis em fazer a sua parte, preservar parte da história de Cachoeira do Sul ao cuidar do símbolo da nossa cidade. Esses quatro personagens foram recebidos como heróis no Museu Municipal de Cachoeira do Sul. E marcaram para sempre seus nomes na história da cidade. Vê-los participar desse momento, desse momento novo que Cachoeira está vivendo de valorização do patrimônio. E por que não aproveitá-los como seres humanos que são e trazê-los para o lado da preservação do patrimônio. Eles estão aqui, eles habitam este ambiente externo, eles convivem com toda essa beleza do centro histórico. Eles têm que também entender e participar dessa transformação. E como tu bem disseste, essa transformação pode ser uma transformação interior deles. Porque eles se sentirão inseridos novamente na sociedade, com um papel importante neste processo. Porque eles se transformaram em guardiãs do patrimônio. E isso é realmente uma inovação. Nós entendemos que não tem valor nada na vida que se faça. Como por exemplo, restaurar um centro histórico como agora. E nós não dignificarmos as pessoas que estão por aqui e que nos ajudam. Esse pessoal que está sempre aqui na praça, ele ajuda na segurança do Chateau 2. E certamente ajudará na segurança aqui do município municipal. Aqui é a primeira vez que a gente recebeu esse convite agora para vir aqui, entendeu? E é a primeira vez que eu entro aqui, até desde antes quando era prefeitura, entendeu? É a primeira vez que eu entro aqui. O que achou? Ficou bonito depois de reformar? Na hora, com certeza. Ficou muito legal, ficou legal mesmo. Vou pegar uma palavrinha do seu companheiro aqui. Como que é seu nome? Vanderlei Viana. O que achou da reforma aqui do museu? Bonito? Bonito, muito bonito. Já tinha entrado no museu aqui em Cachoeira do Sul? Não, não. Nunca tinha. Vamos pegar uma palavrinha dessa moça aqui. Como que é seu nome? Leci. O que achou do museu? Já tinha entrado, já tinha visto as coisas que tem dentro do museu? Não. Adorei dever o Chateau Dô ali, ó. Já tinha visto, participado da restauração do Chateau Dô, ajudando a cuidar do patrimônio. Agora tá vendo uma maquete aqui. Sim. E é bonito? É lindo. Conheci o André, que trabalhou no prédio há 20 anos atrás, quando abrigava a antiga prefeitura. E conta pra gente o que achou da reforma. Já tinha visitado o museu aqui em Cachoeira do Sul? Trabalhei aqui quando era a antiga prefeitura. Faz 20 anos atrás. Agora na reforma não tô conhecendo agora. E o que que achou? Ficou bonito? Ficou bonito. E eu, inclusive, o cara falava um negócio aqui. Quando trouxe umas mesas aqui, foi com os paulistas que estavam reformando aí. É. O que que achou do museu? Ah, tá beleza, né? E lá também é o Chateau Dô. Não é o objetivo principal, né? Mas a gente tem que estar sempre presente na mente, né? Que realmente somos todos iguais, né? Passamos por aqui, alguns numa situação, outros noutra, né? Mas, no fim, seremos todos trazados da mesma maneira, né? Eu acredito que Cachoeira está dando um passo muito importante nesse sentido. Porque está sabendo trazer para o lado dos defensores do patrimônio, todas as pessoas, sem distinção, de classe social, de entendimento, de intelectualidade. Isso é muito bonito. Eu estou emocionada. Sinceramente emocionada. André nos dá uma lição de respeito ao que é nosso. Gostou de ter ajudado a cuidar do Chateau Dô? Mas, claro, nós sempre cuidamos ali. É um patrimônio da cidade, tem que ser cuidado. Eu sou morador de rua, mas sempre respeito. No próximo bloco, a gente vai a Passo Fundo e Vila Flores. Já voltamos. A fotografia nos permite ver o mundo com outros olhos e até mesmo o lugar onde vivemos pode nos parecer muito diferente. Em Passo Fundo, a exposição Olá Cidade permite que turistas e moradores redescubram as paisagens do cotidiano. As fotos são pequenas, mas dizem muito sobre Passo Fundo. A cidade, retratada através do olhar da professora e fotógrafa Fabiana Beltrame, é um convite para conhecer e ver melhor cada lugarzinho dessa que é conhecida como a capital do Planalto Médio. Pois é, às vezes a gente nem se dá conta, até esquece como o Passo Fundo pode sim ser um lugar muito bonito. Mas tudo bem, se você quiser tirar a prova, é só aparecer na galeria da antiga Estação Férrea do Parque da Gare. A maioria das fotos foi tirada pelo celular e cada uma conta uma história diferente dessa cidade que cresceu e cresce todos os dias. Eu acho que é a vontade de conhecer e de que as pessoas conheçam também, né? Onde a gente mora, porque afinal de contas Passo Fundo é a casa de todo mundo e de todos nós que vivemos aqui, né? E eu acho isso importante, a gente olhar ela com carinho, com cuidado. A gente precisa ter ares, entende? Também de reflexão, de olhar uma imagem, de compreender aquilo. E eu acho que a fotografia traz muito isso, ela nos ensina a ver. A exposição fica aberta ao público até o fim de agosto. Ela foi patrocinada pelo programa Com Saúde, aqui da UPF. É que ver essas imagens e se lembrar do lugar onde a gente vive, se identificar com ele, pode sim fazer muito pela nossa qualidade de vida. A fotografia é uma linguagem muito bacana, ela desperta um universo simbólico de cada um. E muitas vezes a gente fica esperando que um medicamento resolva o nosso problema, que o outro resolva o nosso problema. E aqui a gente tem um espaço bacana de cultura, que a gente pode vir, passar a tarde aqui, conversar com as pessoas, revisitar lugares que a gente passa cotidianamente e não se dá conta. As fotos estão numa altura do meu olhar, eu tenho 1,50m, então é um olhar baixo, mas é porque é o meu ângulo de visão. As fotos a qual eu olhava mais abaixo, na maioria delas, eu também estou com a foto mais, num tamanho menor. Tem fotos que estão no chão, porque foi do chão que eu vi aquela imagem, né? Então, assim, eu quis me colocar na cidade e ela se coloca a mim. O olhar da fotógrafa Fábia Beltrame é muito atento. Eu descobri ali que em cima da catedral tem uma santa, que é a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do Passo Fundo, que eu nunca tinha visto. Eu não sou de Passo Fundo, mas estou aqui há 17 anos e nunca tinha visto. Então, essa possibilidade dessas trocas e dessas aprendizagens é bastante interessante e a exposição permite isso. E de Passo Fundo, vamos para a Vila Flores, na Serra Gaúcha. conhecer um roteiro de turismo de experiência, que mistura as três marcas da cultura do município. A fé, o pão e o vinho. Sabe aquela cidade onde você sente que poderia ser um bom local para morar? Esta é a tranquila Vila Flores, uma cidade com pouco mais de 3 mil habitantes e que oferece um turismo de experiência. Para matar a fome, gastronomia italiana acompanhada de história, lembranças e de um vinho produzido no local. O restaurante Mascaron traz o aconchego do ambiente familiar. Aqui tudo lembra um pouco a casa da avó. São peças de antepassados, circuladas com uma iluminação agradável, móveis preservados e cadeiras de madeira e palha. Parte da estrutura do restaurante foi construída com pedras de basalto. Vai dizer que não é especial. Não basta saciar a fome, né? Temos que ter cultura envolvida com tudo isso, né? Então, a ideia do restaurante Mascaron é trazer muita cultura, história, lembranças para o turista e para toda pessoa que almoça aqui no dia a dia. Ah, e Vila Flores é a terra da fé, do pão e do vinho. Vamos começar pelo pão. Essa é a Casa Fiore, mais conhecida como a Casa do Pão Gigante. E claro, tem cheirinho de pão doce e de arte no ar. Produtos artesanais fresquinhos, com receitas passadas de geração para geração. Sobre a fé, este é um lugar tranquilo, silencioso, místico e sagrado. A pousada dos Capuchinhos é um empreendimento que presta um serviço de hospedagem em um antigo seminário, que preserva a arquitetura original de 1949. Hoje, no local, vivem oito frades Capuchinhos, envolvidos desde a pastoral até a vitivinicultura, ou seja, o cultivo e a produção de vinhos. Antes de chegarmos na terra do vinho, olha só que lindo esses jardins internos que ficam junto à pousada. Eles são inspirados nos conventos europeus e toda a decoração interior também é religiosa. Um ambiente que convida a conhecer a história dos freis, numa arquitetura que mistura imagens sacras, pinturas e tijolos de demolição, sempre produzindo a ideia da construção junto à natureza. E se precisar de uma ajudinha, o santo de casa pode fazer um milagre. Santo Antônio já sabe, não é? Tem ainda uma capela para momentos de meditação e de fé, que conta a história franciscana. Recordar, evocar a história de um seminário e de uma espiritualidade franciscana, o seminário Santo Antônio de Vila Flores. Aqui viviam em torno de 200 seminaristas, até mais depois. Eu mesmo fui seminarista aqui em 1952. Então, trabalho, evangelho, relação fraterna, relação com a natureza, tudo isso faz parte um pouco da espiritualidade franciscana e muita coisa mais. O São Francisco é um santo muito ligado ao povo e a capela é um memorial vivo, digamos, de que nós temos também uma dimensão transcendente e todos participamos dela. A pousada dispõe de 69 quartos individuais e também para a família, que combinam conforto com simplicidade. O que temos é uma experiência de vida. É um ambiente que leva, na verdade, a pessoa para dentro de si. Para dentro de si é o encontro com o Criador. Além da hospedaria, está sendo concluído, na verdade, um espaço que vai ter águas termais, inclusive. Já falamos da terra da fé, do pão e agora é a vez do vinho. Bem, é nesse espaço, nesse ambiente, então, de degustação, que a gente vai conhecer o segredo de um vinho, que é o Vino Santo, ou seja, o vinho de missa, com a ajuda, então, do Frei Dejair. Frei, qual é o segredo principal desse vinho tão procurado aqui nesse município? Bom, eu acredito que não existe nenhum grande segredo nesse vinho, mas existe uma tradição de como fazer esse vinho e talvez nisto consista o segredo do vinho. Bom, nós elaboramos o vinho Santo, o vinho de missa, com uva Isabel. Eu gosto de dizer que o vinho licoroso, o vinho de missa, é um vinho maduro, porque, se nós formos ver, ele é um vinho rosado, por não ficar tanto tempo na presença da casca da uva e, por ele, já apareceram uma cor de um vinho realmente maduro. A sua cor já não é mais tão vibrante, mas ele guarda uma característica muito especial da madeira, do adocicado para o seu residual de açúcar. E o cuidado com esse vinho vem justamente do modo onde ele matura, que são as pipas localizadas aqui na vinícola. A gente produz também outros vinhos, mas, de modo especial, produzimos o vinho de missa. E é o único vinho que nós conservamos essa tradição de ser elaborado ainda nas pipas de madeira, que esse vinho, na sua grande maioria, vai ser usado nas celebrações. Ele vai ser a memória, vai ser a lembrança do sangue de Cristo. E, para nós, cristãos, é essa grande presença de Cristo, que é a sua grande prova de amor pela humanidade. E a produção anual também é bastante alta. Isso. Hoje, nós produzimos e comercializamos em torno de 50 mil litros de vinho licoroso por ano. É distribuído, na sua grande maioria, para as paróquias do Rio Grande do Sul, mas também é distribuído para o centro do país, para o norte, para o nordeste. Acaba sendo distribuído para muitas regiões do Brasil. Tá certo, então, Frei. Na terra da fé, do pão e do vinho, vinho santo, saúde! Há 60 anos, os capuchinhos produzem uma diversificada linha de vinhos. E eles são tintos e também brancos. E aqui está o Vinhedo dos Frades. O cultivo de 32 hectares de uvas viníferas e comuns e a elaboração dos vinhos exige técnica e cuidado. E quem escolhe a pousada pode fazer uma trilha pelas parreiras e curtir esse caminho natural, próximo ao local de hospedagem. Gostou de Vila Flores? A boa notícia é que ela fica a aproximadamente 100 quilômetros de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E bem, é logo ali. Tem que experimentar para saber. E a gente volta na próxima semana, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! E a gente volta na próxima semana, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. E aí